Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, vamos contar a história da dona Benair, ela que tem 72 anos e há mais de 40 procura por uma filha que foi levada por uma conhecida. Quem vai contar a história pra gente é a Larissa Dourado. Hoje no quadro DNA, Hora da Verdade, você vai conhecer a história da dona Benair, do Josimar, da Andréia e também da Abigail, que podem pertencer à mesma família, mas a gente vai descobrir hoje aqui na tela da Record. E aí tudo começa lá pelos meados de 1973, quando a dona Benair tem uma filha. Ao todo, ela teve sete filhos, seis homens e uma mulher. Mas essa menina sumiu, desapareceu, isso mesmo. Ela começou ali a constituir família na cidade de Novo Mundo, próximo a Crixás. Só que uma visita que ela foi fazer no Pará pra visitar os pais, ela levou o filho mais velho, o Josimar, e tinha deixado essa pequena com uma conhecida. Quando voltou desses 15 dias de férias, a mulher já não estava lá. E aí é que começa a procura da dona Benair por essa filha. Dona Benair, qual foi a reação da senhora quando a senhora chegou de volta ao Mundo Novo e viu que a sua filha não estava mais lá? Ixi, foi muito difícil. Porque a hora que eu cheguei, que eu procurei a vizinha, né? Falei, cadê a nega? Ela falou assim, não, ela foi embora. Aí minha sensação foi assim, que ela tinha deixado com alguém, né? Porque o Cé tinha que deixar com alguém. Aí eu falei, ela deixou a menina? Falei, não, ela levou. Aí eu caí no ar, eu falei assim, não, pois então acabou. Porque ninguém sabe, naquela época, como? Não tinha telefone, não tinha rede de comunicar. E ela já era registrada? Qual que era o nome? Não era registrada. Mas qual o nome que você tinha escolhido pra ela? Josilene. Josilene. Josilene, mas a mulher não sabia o nome dela. E quando ela registrou, ela colocou o nome que ela quis. Aí ainda morei lá no Mundo Novo uns dois anos, sempre procurando notícias, nem saí notícias. Aí fui embora pro Pará e no Pará foi vários anos sem eu procurar. Porque no Pará não tinha como. Aí eu mudei pro Tocantins. Quando eu mudei pro Tocantins, aí comecei a procurar. Aí mudei pra Goiânia. Aí a hora que eu mudei pra cá, não, aí é só procurando. E aí essa história de agora uma das meninas que a gente vai conhecer, a Andréia Abigail, que podem ser a filha da senhora, pode acabar então com essa dor de mais de 40 anos, né? Deus ajuda, né? Que sim, né? É bom demais. Ansiosa pelo resultado? Muito, muito, muito. E agora a gente vai conhecer então o Josimar, que é um dos filhos da dona Benair, e também as supostas filhas, a Andréia e a Abigail. Josimar, o que você fez? Você foi pras redes sociais, aplicativos de conversa, como é que foi? Todo tipo de rádio que você pensasse em Estado do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, tudo eu já coloquei, né? Então eu consegui entrar nos grupos de amigos do WhatsApp do Estado do Goiás, né? Porque minha irmã sumiu, a mulher sumiu com ela, foi em Mundo Novo, Estado do Goiás fica ali ao lado de Nova Crixás, né? Então assim, eu consegui entrar em 28 grupos de amigos do WhatsApp. Então foi onde eu cheguei até elas, por quê? Porque elas têm umas histórias basicamente parecidas com a minha, com a da minha mãe, com a minha irmã, né? Também ela não conhece nenhuma das duas, conhece a mãe biológica também. Então assim, eu falei, meu Deus, será? Então é Deus que abriu uma porta aí, né? Então vamos fazer um exame para descobrir, né? E aí o interessante dessa história, a gente estava conversando antes da gente fazer essa reportagem, as duas tiveram ali uma passagem também em Mundo Novo. Andréia, conta para a gente, qual que é o seu desejo e como é que foi? Alguém te falou alguma coisa, quem seria a sua mãe? Como é que foi essa história sua de surgir no mundo? Essa minha mãe que me criou, ela disse que essa minha mãe biológica me deixou com o senhor, com o senhor lá. Deixou eu jogada lá no chão lá, ela foi e me pegou e me levou embora para Rio Branco, no Acre. Eu tinha menos de um ano. Ela pegou e me levou para Rio Branco, no Acre. Chegou lá, ela registrou, me registrou. E aí, de lá para cá, eu vim saber que eu não era filha dela com 10 anos. Que ela pegou e me falou, não, não sou sua mãe, seu pai não é seu pai. E contou essa história. Aí eu fiquei assim, querendo saber realmente a minha história, né? E aí quando você conheceu o Josimar, viu que ali poderia ter uma ligação entre as histórias, acendeu uma esperança? Sim, porque essa minha mãe que me criou, falou que eu tinha um irmão e que deixou ele, a minha mãe biológica levou ele, ele tinha dois anos. Então a história que ele me falou, que ele ficou com dois anos também, né? Aí eu peguei e na mesma região, eu falei, olha, só pode, vamos fazer para ver realmente se é minha mãe mesmo, se ele é meu irmão. É meu sonho, porque eu me sinto sozinha no mundo. A Abigail, você também teve uma passagem ali para o Mundo Novo. O que disseram para você? Quem que seria a sua mãe de criação? Ela contou algo para você? Uai, lá na cidade do Mundo Novo, me contaram que minha mãe deixou eu com um aninho, com um casal de evangélicos. E eu não sei muito, né? Aí já procurei também bastante, eu até perdi a esperança de encontrar, mas estou aqui firme, vai que cola, né? Dessa vez dá certo. Se der certo, vai ser muito bom. Nossa, vai ser muito bom, Deus abençoa, né? Tá vendo, gente? Então, você vai descobrir hoje na tela da Record Goiás, com o Loares Ferreira, toda a equipe do Balanço Geral, se essas três pessoas, se a Abigail ou a Andréia, podem ser aqui a irmã do Josimar e a filha da dona Benair, que a gente contou toda essa história e acabar com essa agonia que já passa aí de 40 anos, essa procura, né? Para ter um final feliz. Quem conta, então, esse resultado para a gente é você, Oloares. Obrigado, Larissa. Eu estou aqui com o Josimar de Abreu, que é filho da dona Benair. Boa tarde, tudo bem, Josimar? Também com o Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Cairo, quer dizer que nós estamos com uma mãe procurando a filha e duas filhas procurando uma mãe, né? Exatamente. Então, tem duas mulheres ali que também não sabem quem é a mãe. Exatamente. Agora, Josimar, você me falou que, além da sua mãe, você também participa de grupos aí de WhatsApp, de Crixás, Nova Crixás, Mundo Novo. Onde teria começado toda essa história? Sim, eu faço parte de uns grupos de amigos de Mundo Novo, de Nova Crixás, né? Ali na região e do estado do Goiás inteiro. Então, eu faço parte de 28 grupos de amigos do WhatsApp. Então, a gente vem conversando, já tem já uns 5 anos, né? E aí, chegou até elas e elas mesmo me procuraram, né? As duas te procuraram? Sim, as duas me procuraram. Ou seja, as duas também estão procurando pelas mães? E as duas também, coincidência que as duas estão procurando as mães também, biológica também. Agora, Cairo, me conta o seguinte, você tem dois exames de DNA. Exatamente. Nesse caso, vocês investigaram se qual delas pode ser a filha da dona Benair? Exatamente, foi isso que nós fizemos, né? Foram dois casos que o cenário a gente classifica como um duo maternidade. A gente tem a participação da suposta mãe e da filha investigante. Funciona exatamente da mesma forma que com um suposto pai, que a gente faz direto aqui. Agora, as duas têm histórias parecidas que batem com a história da sua mãe? Sim, sim, as duas. As duas também. E é basicamente, Lóris, na mesma época, né? Na mesma época que minha mãe deixou a minha irmã com essa moça, né? Para fazer uma viagem no estado do Pará e bate basicamente no mesmo horário, na mesma época, né? Aqui estão dois resultados. Então, só lembrando que, só para você entender a história. A dona Benair, que é a mãe do Josimar, ela procura pela filha que ela deixou com alguém lá na Cidade Mundo Novo, ali na região do Vale do Araguaia. Isso há 40 anos. 48 anos. 48 anos, né? E a dona Benair e o Josimar já vinham procurando por essa menina, né? Filha da Benair e irmã do Josimar. Correto. Só que aí, nessa troca de informação, apareceram duas candidatas à filha da Benair e duas candidatas à irmã do Josimar. Correto. Do Josimar, exatamente. Pelo que elas contaram, ali, qual das histórias você acha que bate mais com a história da sua mãe, Josimar? Rapaz, eu não sei, porque as duas, a história delas duas é basicamente quase a mesma coisa, assim, sabe? As histórias, né? Da Abigail, os pais que criaram ela já morreram, já, né? Então, assim, até hoje eles nunca contaram para ela quem é realmente o pai biológico e mãe biológico dela. Já da Andrea, também a mesma coisa. A mãe dela, a que criou ela, né? Tá viva, mas só que até hoje nunca quis falar também. Não conta que... De que você gostaria de ver primeiro? Que é aquela que você acha que... É a que... A primeiro lugar, você acha quem é que pode ser a sua irmã, ali? Das duas que apareceram na reportagem. Ah, Luar, eu não tenho a mínima ideia, mas qualquer uma das duas, meu Deus, era benção demais para mim. E para toda a família, principalmente para a minha mãe, né? Vocês estão preparados para nenhuma das duas serem parentes de vocês? Estão preparados mesmo, acho que a gente nunca está, né? Mas vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Vamos começar. Primeiro, o Cairo vai trazer a informação de uma das investigadas, ou seja, foi investigado. Qual das duas pode ser filha da dona Benair? Qual das duas pode ser irmã do Josimar? Uma delas é irmã do Josimar, ou nenhuma delas é irmã do Josimar? É o que nós vamos saber agora. Meu Deus. Primeiro exame, nós vamos saber quem. Da Abigail Rodrigues. Da Abigail. Exatamente. Podemos revelar? Podemos, sim. Vamos aí, estou preparado. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a suposta mãe, Benair Lopes, e a filha investigante, Abigail Rodrigues, é inexistente. Ela não pode ser considerada mãe biológica. A Abigail não é sua irmã e não é filha da dona Benair, sua mãe. Meu Deus. Que pena. O Cairo vai te passar o resultado. Tá. Ou seja, agora tem mais a outra mulher que apareceu e que tem histórias que bate um pouco aí com a história contada pela dona Benair. Agora, vamos saber se essa outra mulher pode ser a sua irmã ou não. Correto. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a suposta mãe, Benair Lopes, e a filha investigante, Andréia Leite, é inexistente também. Ela não pode ser considerada mãe biológica. Ela também não é sua irmã. O Cairo vai te passar o resultado do exame. E que fica aí o pedido, né, Josmel? Eu queria que você reforçasse o pedido. Vai que alguém está assistindo a gente agora. Essa história que teria começado lá em Mundo Novo de Goiás, próximo à Nova Crixás, na região do Valo do Araguaia, há 48 anos, né? Sim. Há 48 anos. Se você tem uma história, se você tem alguma informação que possa ajudar a dona Benaira a encontrar a filha dela, ajudar o Josimar a encontrar a irmã dele, você pode ligar na nossa produção. O telefone está aí na tela. Você vai ligar aqui. A gente vai te colocar em contato com a família do Josimar e a gente vai fazer o exame para investigar, né, Cairo? Com certeza. Com toda certeza. Eu queria, então, Josimar, que você fizesse o apelo, então, para alguém que tem alguma pista, que tem alguma informação, alguém que morou, alguém que viveu lá em Mundo Novo, que possa ajudar vocês a encontrar essa parente de vocês. Então, pessoal, eu queria fazer um apelo ao pessoal de Mundo Novo, né? Principalmente quem morou ali na rua da Igrejinha São Vicente de Paula. Porque, assim, minha mãe fala que saindo da pista de avião, entrando na rua da Igrejinha São Vicente de Paula, a nega morava na terceira casa. Então, assim, você que é de Mundo Novo, né, Nova Crixás, quem conheceu essa nega, né, ajuda a gente aí. Minha mãe tinha que fazer uma viagem para o estado do Pará, então, deixou a minha irmãzinha com a nega, conhecida por nega. Ela era uma moreninha, do cabelo pretinho, gostava de andar bem arrumadinha. O marido dela trabalhava ali naquelas fazendas, ali aos arredores mesmo. Então, minha mãe tinha que fazer uma viagem, deixou a minha irmãzinha com ela. Quando retornou, o pessoal, não, a nega foi embora daqui e levou a sua filha. Então, de lá para cá, né, o sofrimento é muito grande, a minha irmãzinha não era registrada ainda, né, então, provavelmente hoje é outro nome, é outra data de nascimento. Então, você que é de Mundo Novo, principalmente nessa rua da Igrejinha São Vicente de Paula, sabe de alguma coisa, sabe de alguma pista, ajuda a gente aí. Com certeza, nós vamos ajudar a encontrar. Josmar, leva um abraço para sua mãe e a gente continua procurando, tá bom? Obrigado. Cairo, obrigado mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Fica aí, infelizmente, né, nenhum dos dois exames deu positivo. Mas a gente continua procurando. Se você tem alguma pista, alguma informação que leve aí ao paradeiro dessa filha da dona Benair, você pode ligar nesse número que aparece no vídeo. Você também que tem uma história que precisa ser esclarecida através de um exame de DNA, pode ligar no 3254-9287. 3254-9287. E aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto